Boa noite menina, sua gostosa maravilhosa, ai acabou o carnaval, meu corpo pedacete ainda tá puçando por você diguinha, ele tá cheio de glitter, por que que você não vem pra casa logo? Ai você passa a língua e tira esse glitter que tá no meu corpo pedacete, beijo pro Aguinaldo. Obrigado cara, obrigado, puta convite né, nossa, não vejo a hora de acabar o programa pra pegar aí né. Pegar o carro e ir pra tua casa, meu Deus do céu, agora você me deixou mal.